Jogador ficando livre na Europa ganha a resposta do Galo. Isso é o que nós vamos comentar hoje, antes do início, inscreva-se no canal e faça a ativação das notificações para ficar antenado. No dia de hoje, o pontapé para a pré-temporada do Atlético Mineiro foi dado. Nova comissão e também os jogadores que integram o plantel fazem a volta pro clube. Mesmo com esse fato acontecendo, o assunto transferências continua em destaque. Com uma possível saída de atleta do meio campo, uma oportunidade na Europa surgiu. O chileno Aranguiz foi comentado, ele era companheiro de elenco do recém-chegado Paulinho no Leverkusen lá na Alemanha e agora está em fim de vínculo. No entanto, essa chance logo foi desconsiderada pelo diretor atleticano. Na minha opinião, um meio campo de qualidade que chegaria com nível para assumir a titularidade, porém, ele custa um valor alto e seu salário mensal deve passar facilmente da casa de um milhão de reais. Mas e aí torcida do Galo, o que vocês opinam sobre o nome? Valeria a pena? Deixe a sua opinião e compartilhe com os torcedores, assim você vai interagir na comunidade da torcida do Atlético comentando seu pensamento. Dirigimo-nos à finalização, me despeço com as últimas do Galão, é final desse vídeo de atualizações e informações do Clube Mineiro, já já, que houver informações do Galão, estarei o mais rápido possível entregando para todos em um novo episódio para vocês. Somo Atlético